Copa Regional Sub-17, estádio José Garvelini de Cambé. SEC, Secretaria Esporte de Cambé contra Londrina Esporte Clube. E aí a bola está rolando, está valendo. Bola veio alta, Matheus Vinicius para trás, para Matheus. Olha a devolução, a chegada, Marcos Vinicius. Marcos Vinicius, uma bola bem trabalhada, ele mesmo, Marcos Vinicius, para trás. Olha o toque espetacular do Matheus, para a chegada de Marcos Vinicius. Invadiu a área e tocou no canto. Sai na frente o Londrina, 1 a 0 contra o SEC. Marcos Vinicius, é o nome do gol. Aí escanteio para o SEC, levantamento, Gustavo. Gol! Gustavo de cabeça. Escanteio pela esquerda, levantamento, falha da zaga. E Gustavo deixa tudo igual, 1 a 1. Vai chegando o Marcos Vinicius. Abertura para Cirilo. Linha de fundo, bateu, contra. Gol! Vitão contra. Depois da grande jogada do Marcos Vinicius, Cirilo cruzou. E o Vitão descartou o Coringa. 2 a 1 Londrina. Matheus. Matheus. Passou pela marcação. Olha o cruzamento, o Daniel. Bola rebatida. Sobrou o Matheus, bateu, gol! Gol! Aumenta o Londrina no José Garbelina e Candé. Matheus. 3 a 1 Londrina. Aí falta para o SEC. Aí levantamento, a saída do goleiro. Chegou o Gustavo. Na sobra, Vitor. Gol! Vitor, é para o SEC. No levantamento, falhou ali o goleiro Marcos. Tentativa do Gustavo. Na sobra, Vitor. Divinui para o SEC. Caiapito, árbitro. Termina o jogo em Candé. SEC 2, Londrina 3. Tentativa do Gustavo. Tentativa do Gustavo. Tentativa do Gustavo. Tentativa do Gustavo. Obrigado.